Você sabia que mais de 90% das pessoas que tentam viver de day trade acabam tendo prejuízo? Pois é, se você tá no começo dos seus estudos sobre investimentos em renda variável, esse vídeo daqui é feito pra você. Porque se você assistir esse vídeo daqui até o final, você vai evitar perder muito dinheiro e muito tempo no começo da sua trajetória. É o seguinte, quando você começa a estudar sobre investimentos, inevitavelmente você acaba se deparando com o trade, seja o swing trade, o day trade ou qualquer outra modalidade de trade que exista por aí. É aquela ideia de que você precisa ficar analisando gráficos, identificando padrões e tendências para comprar e vender ações na bolsa de valores. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar que as coisas não precisam ser assim e provavelmente serão ainda melhores se não forem assim. Eu quero te mostrar o porquê você não deve se tornar um trader. Se você se interessa por esse tipo de assunto, eu quero te pedir pra você já se inscrever no canal, no botão vermelho aí embaixo, pra não perder o vídeo da próxima semana sobre ações. Eu sou João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão, o meu documentário pessoal da minha jornada até o primeiro milhão de reais. E sem enrolação, vamos logo pro assunto do vídeo. Antes de entrarmos nos motivos pelos quais você não deve ser um trader, que é o foco aqui do nosso vídeo, eu preciso te apresentar alguns conceitos, caso você seja realmente bem iniciante no mercado, pra você conseguir entender o que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Ao comprar ações na bolsa de valores, nós temos basicamente duas estratégias pra adotar. A primeira delas é o trade, que é o foco do debate aqui no nosso vídeo. É uma estratégia que consiste em comprar ações com um viés especulativo. O trader é o cara que compra e vende ações em um período curto de tempo. Ele compra e vende ações no curto prazo. E aí existem as inúmeras variações do trader. Nós vamos ter o day trader, que é o cara que faz isso em um único dia. Ele compra e vende uma ação no mesmo dia. Vamos ter o swing trader, que é o cara que faz isso num período um pouco maior. Ali ao longo de algumas semanas, ele compra uma ação e vende na semana que vem, por exemplo. E por aí vai. Existem inúmeras variações do trade. Em sua grande maioria, os traders utilizam uma metodologia de análise pra identificar qual ação eles devem comprar e vender em seguida, que é conhecida como análise técnica. A análise técnica, ela nada mais é do que o estudo dos preços e dos volumes negociados das ações. É uma leitura gráfica que objetiva determinar uma tendência para uma determinada ação com base na observação de padrões nos seus gráficos. Assim, teoricamente, os analistas técnicos conseguiriam identificar nos gráficos os melhores momentos para comprar uma ação e para vender essa mesma ação, tentando ali maximizar o lucro no processo. Esse daqui é o trade. A segunda estratégia que você pode adotar na bolsa de valores é o buy and hold, a estratégia que eu utilizo e que eu quero te convencer aqui nesse vídeo de que muito provavelmente é a estratégia mais adequada pra você. O buy and hold, ao contrário do trade que a gente acabou de ver, não possui um viés especulativo. Ele possui um viés de longo prazo. Como o próprio nome expressa, se a gente traduzir do inglês para o português, buy and hold significa comprar e segurar, comprar e manter. E a estratégia consiste em comprar ações e carregar essas ações por um longo período de tempo, se possível por toda a vida. A estratégia do buy and hold é baseada na ideia de que apesar das volatilidades de curto prazo, apesar das ações subirem de preço e caírem de preço, se você simplesmente ignorar essas volatilidades, você no longo prazo conseguirá um retorno positivo e bastante considerável. Então, em teoria, nós não precisaríamos vender as nossas ações para conseguir um retorno positivo com elas. E isso é claro considerando que você está carregando ações de boas empresas. E para identificar o que seria uma ação de uma boa empresa e o que não seria uma ação de uma boa empresa, nós utilizamos uma metodologia de análise que faz contraponto à análise técnica e recebe o nome de análise fundamentalista. A análise fundamentalista seria a análise dos fundamentos de uma empresa que estão por trás de uma ação. A análise da sua situação econômica, da sua situação financeira, da sua situação mercadológica, do seu setor de atuação, as suas projeções futuras e por aí vai. Esse daqui é o buy and hold, a estratégia do comprar e manter. Mas tudo bem, por que eu acredito que você deve adotar o buy and hold como a metodologia para os seus investimentos em ações e esquecer essa ideia de se tornar um trader? Eu separei aqui cinco motivos diferentes para explicar esse meu ponto e eu tenho certeza que eles vão fazer sentido para você. Os três primeiros são motivos empíricos, uma observação que eu fiz da realidade e eu quero te passar. E os dois últimos são motivos científicos, que eu retirei de textos acadêmicos, de estudos mais científicos voltados para o mercado de ações. Eu vou te contar esses cinco motivos aqui agora, mas antes da gente entrar nele, eu queria te pedir para você deixar a curtida nesse vídeo aí embaixo. Se você está se interessando pelo assunto, aproveita para se inscrever no canal também, porque isso me ajuda demais. O primeiro dos motivos pelos quais você não deve se tornar um trader é o seguinte, os maiores investidores da história e os maiores gestores de fundos de investimento da história não eram traders. Eles adotaram no passado e ainda adotam a estratégia do buy and hold, a ideia de você se tornar sócio das empresas e carregar suas ações para um longo prazo, se possível por toda a sua vida. Pode puxar a lista se você quiser, puxa aí a lista dos investidores mais ricos da história ou dos fundos de investimento mais bem-sucedidos da história e você vai ver que todos eles, ou pelo menos quase todos eles, adotaram o buy and hold. É claro que isso daqui não prova a ineficiência do trade, não é só porque pessoas bem-sucedidas tenderam a adotar uma outra estratégia, que a estratégia do trade é ineficiente, mas isso daqui te dá um parâmetro para você conseguir aí tomar suas próprias decisões, né? Você pode pensar que se os maiores investidores da história adotaram o buy and hold, talvez seja por algum motivo específico, né? Talvez essa metodologia realmente seja superior. O segundo dos motivos pelos quais você deve esquecer essa ideia de se tornar um trader são os altos custos operacionais que você vai ter que arcar com isso. Quando você compra e vende ações, por exemplo, você vai ter que arcar com as taxas de corretagem da corretora que você utiliza e com os impostos que podem incidir sobre a venda das ações, né? Quando você vende uma ação, você pode ter a incidência de imposto de renda em cima desse lucro. E isso daqui pode acabar impactando no seu resultado com o trade. Você pode ter um custo operacional tão alto que vai reduzir bastante a rentabilidade que você pode conseguir aí operando na bolsa dessa forma. Então, é um ponto negativo do trade também. O terceiro dos motivos é o nível altíssimo de dedicação que você vai precisar pra se tornar um trader de sucesso. É extremamente trabalhoso se tornar um trader e é extremamente estressante também. Não é nada simples. Você precisa viver diariamente enfrentando as suas próprias decisões e enfrentando o medo de errar e perder dinheiro. Isso daqui é algo bem complicado. Precisa de uma estabilidade emocional muito grande. O cara que consegue obter sucesso no trade é o cara que é verdadeiramente dedicado, o que enxerga o trade como uma verdadeira profissão. Ele precisa monitorar os gráficos, identificar os padrões, identificar as tendências, fazer as operações de compra e venda no tempo correto. E isso tudo demanda um conhecimento muito específico, muito tempo disponível pra se dedicar e muito trabalho. Não é algo tão simples nem de ser aprendido e nem de ser aplicado. E se você tem uma profissão aí na sua vida, ainda complica mais. Se você é um médico ou um professor, por exemplo, que são profissões que te demandam muito tempo, você não vai ter tempo disponível pra se dedicar ao trade e provavelmente não vai ter também estabilidade emocional, estabilidade psicológica, estabilidade social pra conseguir fazer isso daí. E esse daqui ainda não é o fundo do poço. Mesmo que você tenha capacidade de se dedicar ao trade, que você tenha tempo disponível para torná-lo a sua profissão, mais de 90% das pessoas que tentam e se dedicam a viver de trade, especificamente de day trade, que é uma das modalidades do trade, acabam tendo prejuízos. Não sou eu que estou dizendo isso daqui. Existem pesquisas sobre isso. É pura estatística. Então a conclusão disso daqui é que se tornar um trader é muito difícil e muito trabalhoso e que estatisticamente não vai valer a pena, porque você tem uma chance muito maior de ter prejuízo do que sair no lucro. Entrando agora no quarto dos motivos pelos quais você não deve se tornar um trader, saindo agora um pouco da parte empírica da coisa e entrando mais na análise científica, o quarto motivo aqui seria a possível ineficiência da análise técnica, a metodologia que muitos traders utilizam para identificar quais ações eles devem comprar e vender, aquela análise dos padrões, das tendências dos gráficos. É o seguinte, existem vários estudos e várias teorias no mercado que tentam explicar o porquê das variações nos preços das ações. Por que uma ação subiu de preço? Por que uma outra ação caiu de preço? Tem vários estudos sobre isso. Um desses estudos é a hipótese do passeio aleatório do mercado. Essa teoria foi criada em 1973 por Burton Malcolm e ela defende que as variações dos preços das ações independem uma da outra e são aleatórias e imprevisíveis. E aí a implicação lógica dessa hipótese, caso ela seja verdade, é de que uma metodologia de análise que se baseia em movimentos passados das ações, como a análise técnica, não seria uma metodologia eficiente. A ideia dessa hipótese dos passeios aleatórios é de que os preços das ações incorporam as informações que estão disponíveis no mercado. E como essas informações surgem de forma aleatória e imprevisíveis, os preços das ações também variariam de forma aleatória e imprevisível. Com as variações dos preços das ações sendo algo aleatório, não seria possível você olhar para um gráfico de preços passados das ações e identificar algum padrão ou alguma tendência que possui ali chances concretas de se repetirem no futuro, justamente porque esses movimentos são aleatórios. E isso daí acabaria inviabilizando por completo a metodologia da análise técnica, que é a metodologia utilizada pela maioria dos traders. E aí, sem uma análise técnica, esse tipo de trade que usa análise técnica não faria sentido algum, porque os resultados não poderiam ser replicáveis. Qualquer operação de ganho num trade seria uma consequência aleatória do mercado. O cara simplesmente comprou uma ação mais barata e ele vendeu quando essa ação estava mais cara, só que essa ação ficou mais cara por um movimento aleatório do mercado e não por um padrão que ele identificou num gráfico. Portanto, o resultado de qualquer operação de trade, seja com lucro ou com prejuízo, seria um fruto do mero acaso, algo totalmente aleatório e não replicável. Essa hipótese dos passeios aleatórios do mercado é uma das que tentam explicar as variações nos preços das ações, e caso ela seja a verdadeira, todo o trade ali seria anulado por teoria. E o quinto e último motivo aqui do vídeo pelo qual você não deve se tornar um trader é que simplesmente não vale a pena. O preço de uma ação no mercado é função do fluxo de caixa que ela gera atualmente e das perspectivas futuras que se tem para essa ação. Se você vende uma ação agora no curto prazo para realizar um lucro no curto prazo, você vai estar automaticamente deixando de aproveitar a valorização futura que se espera para esse ativo. Então, na prática, você ganha um pouquinho agora no curto prazo, mas deixa de ganhar muito no longo prazo. Então, definitivamente, não vale a pena. E se eu for voltar para o lado empírico da coisa, a gente consegue observar que no longo prazo, as cotações das ações, os preços das ações, tendem a acompanhar o lucro das empresas. Então, enquanto uma empresa continuar dando lucro, a tendência é que o preço de suas ações continue subindo, continue se valorizando. Dá uma olhada nesses gráficos aí para você entender o que eu estou falando. Perceba como as linhas de lucro da empresa e preço da ação quase se sobrepõem. São linhas que andam praticamente juntas em quase todas as empresas que você observar. Enquanto o lucro continua crescendo, as ações continuam se valorizando. E se o lucro cai, a ação se desvaloriza. A gente consegue observar inúmeros casos em que isso acontece, como você está vendo aí. E por causa disso, não faz sentido nenhum você vender uma ação agora para realizar um lucro no curto prazo. Por que você iria querer fazer isso se a ação vai continuar se valorizando enquanto a empresa continuar dando lucro? Você estaria automaticamente deixando de aproveitar toda essa valorização da empresa. Bom, então esse daqui é o vídeo de hoje. Eu espero que tudo tenha clareado aí na sua cabeça. Fazer o buy and hold é extremamente mais simples do que fazer o trade e provavelmente vai te trazer um retorno maior no longo prazo. Se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, deixar a curtida também, caso você não tenha feito isso ao longo do vídeo. Aí na descrição eu vou estar deixando alguns links do meu site, do meu Instagram, caso você queira me conhecer melhor, interagir melhor comigo por lá. E eu vou deixar aqui na tela também um outro vídeo que eu gravei sobre ações, sob a ótica do buy and hold. Se você ficou com alguma dúvida de como exatamente você faz para ganhar dinheiro com o buy and hold, já que você não vai vender as suas ações ou alguma dúvida do tipo, esse vídeo aqui vai sanar todas elas. Eu sou João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão, e eu vejo você num próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri